E aí pessoal, o professor Clóvis aqui. Eu estou muito preocupado porque está chegando o Natal e a galera está pedindo Professor, como é que eu faço? Será que rola um violãozinho na hora lá da ceia, do peru, de comemoração com a família? Rola sim. Eu vou preparar três músicas de Natal e uma música para você tocar na virada do ano. É o Top 4 Feliz Natal, Ano Novo, The Music Hall. É você pegar e tocar na hora. Agora, vem comigo porque o Papai Noel vai ser gordo. Ei, 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 você que pediu salve, se liga no final do vídeo, eu vou rolar. Dê o seu like e assiste até o final, ajude o Clóvis a expandir esse canal. Hoje a noite é bela, junto o céu e ela, vamos na capela, felices a rezar. Ao suar assim, assim, o pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar. Bate assim, o pequenino, siga-te, Belém. Deixa nascer o Deus menino para a nossa bem. Bate assim, o pequenino, siga-te, Belém. Deixa nascer o Deus menino para a nossa bem. Bate assim, o pequenino, siga-te, Belém. Bate assim, o pequenino, siga-te, Belém. Eis na lábua, Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz. Ó Jesus, Deus da luz, quão afável é seu coração. Que quiseste nascer nosso irmão, e a nós tudo salvar. Então é Natal, o que você fez? Então é Natal, a festa cristã, o velho e do novo. Amor como todo, então vou Natal. Amor novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Feliz ano velho, feliz ano novo. Feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, paz e sossego na vida. Adeus ano velho, feliz ano novo. Olha aqui, os recordes de todas essas músicas natalinas são praticamente os mesmos, tá? Então presta atenção aqui. Quando aparecer a letrinha G, você pode fazer o acorde de sol nesta configuração, ou nesta aqui com o pestanço. Quando aparecer a letrinha AM, você vai fazer o Lá menor aqui. E quando aparecer a letrinha A7, você vai fazer o Lá com sétima aqui. Aí quando aparecer a letrinha D, você vai fazer o Ré maior aqui. Quando aparecer D7, você vai fazer o Ré com sétima aqui. E quando aparecer DM, você vai fazer o Ré menor aqui, ou aqui. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. Quando aparecer a letrinha C, você vai fazer o Dó aqui. Quando aparecer a letrinha F, você vai fazer o Fá aqui. E quando aparecer a letrinha EM, você vai fazer o Mi menor aqui. Olha aqui. Mais fácil que isso, impossível, gente. Agora se liga nas batidas, que é o principal. Mão direita, presta atenção aqui. A maioria dessas músicas, você pode tocar em ritmo de valsa. Fica assim, ó. Um, dois, três. Um com o polegar. Indicador na terceira. Médio na segunda e no Lá na primeira. Puxa junto assim, ó. Conta até três, ó. Estou fazendo o acorde de Dó na mão esquerda, ó. Um, dois, três. Ou um com o polegar. Dois, três. Com essa parte das unhas para baixo. Não tem uma batida fixa. Tá certo? O ritmo de valsa não é fixo. E depois tem a última música, ou então a Natal, que você pode fazer. Um, dois, três. Ou então... Assim, ó. Primeiro é com o polegar. Baixo, cima. Baixo, cima. Mais uma vez com o polegar. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Baixo, cima. Finalizando. Mais uma vez, ó. Um, vem, Papai Noel. Vem, já. Ó. Um, Papai Noel. Vem, já. Um, Papai Noel. Vem, já. Olha aqui, ó. Ó. Mais fácil que isso. Impossível. Eu acho que até a tua avó vai fazer. Se você não conseguir fazer, a dica é faça o curso WhatsApp. Que eu lancei uma versão super rápida, super divertida. Possivelmente você toque a primeira música em duas horas. E em três meses, aproximadamente, você vai estar fazendo a maioria dos ritmos brasileiros. E é o seguinte, galera. Eu vou pedir a tua colaboração. Você me dá uma moral no Instagram. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Entra lá, dá uma curtida, dá uma compartilhada. E começa a me seguir. Posso pedir essa força? Posso ou não posso? Joia! Segunda força que eu quero te pedir. Eu quero chegar aos 100 mil inscritos. E eu só vou chegar se você me ajudar compartilhando os vídeos. Então, o que que eu vou pedir? Assiste pelo menos três vídeos meus. Pega o link e passa para os seus amigos do Facebook. Seus amigos do Instagram. Seus amigos do grupo do WhatsApp. E me ajuda a chegar aos 100 mil. Por que que eu estou te pedindo isso? Eu tenho mais de mil pedidos de músicas que eu não consigo realizar. Por quê? Porque é muito pedido para o Sr. Cláudio só um. E se eu dedicar exclusivamente ao canal. E posso ficar mais tempo à disposição de vocês.